E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Pessoal, quero agradecer primeiro a Metadeus por me dar mais uma oportunidade de estar gravando mais um vídeo para vocês. Quero agradecer também a todos vocês inscritos do canal, a todos os contribuintes, que Deus abençoe fortemente a cada um de vocês e todos os familiares de vocês. Aqui pessoal, como eu falei no vídeo anterior que eu postei para vocês, aqui nós estamos no vertedouro da barragem de Jati. Dá para vocês verem aqui, para quem é novo no canal, está chegando aí agora. Esse vertedouro, ele verte água para a barragem de Atalho. Portanto, mais uma vez, vou deixar aí para quem é novo no canal. A barragem de Jati verte água para a barragem de Atalho, Atalho, Porcos e na seguida. Ali dá para vocês ver ali, que botaram tipo um escala ali, um medidor de vazão ali. Dá para vocês ver, que não tinha, né? A primeira vez que ele verteu água, não tinha. Ele verteu água a primeira vez, dia 6 de novembro do ano de 2020. Portanto, os problemas de canal e de manutenção e tudo, ficou suspenso por um tempo, né? Mas agora está voltando tudo normal. E hoje, dia 6 de agosto do ano de 2021, sexta-feira. Agora são as 13 horas e 18 minutos. Estou passando por aqui para mostrar para vocês que fizeram a limpeza aqui do vertedouro, que ele estava obstruído. E a barragem de Jati volta a receber as águas novamente. Dia, hoje, dia 6. E a gente vai lá nas escalas, para gravar um vídeo lá e mostrar para vocês como se encontra o nível das águas hoje, na barragem de Jati. Portanto, se você está chegando aí agora, se não é inscrito no canal, se gostar do conteúdo, se inscreva. Ative o sininho das notificações. Compartilhe nas redes sociais de vocês. Facebook, Instagram, Telegram, WhatsApp. Fica à vontade, pessoal. O canal não é meu, o canal é nosso. E desde já, agradeço a todos vocês que já se inscreveram no canal. Que Deus abençoe mais uma vez e sempre. Todos vocês. Sejam todos bem-vindos. E vamos que vamos. Daqui, como eu falei para vocês, vou lá nas escalas. Finalizar o vídeo lá. Valeu? Então, acompanha aí. E estamos juntos. Firme e forte. E aí, pessoal. Chegamos aqui na parede, né? Do lado oposto da barragem de Jati. Mais uma vez. Graças a Deus. Está ventando bastante hoje, pessoal. Novamente. Vento muito forte. Ali no sul do dia mais fica a nossa querida cidade de Jati. Aqui no sul do estado do Ceará. Aqui no sul do estado do Ceará. A cidade de Jati, pessoal. Para você que é novo no canal. Eu gravei um vídeo aí e cometi um erro, né? Peço perdão. Peço perdão. Então, falei que a cidade de Jati tinha 8 milhões de habitantes. Mas, na realidade, é 8 mil habitantes, pessoal. 8 mil habitantes. Ela fica a 526 quilômetros da capital Fortaleza. Desde já, deixo o meu forte abraço aí. Para todos os habitantes aqui da cidade de Jati. Pena Forte. Porteiras. Brejo Santo. Milagres. Mauriti. Barro. Aurora. Itapipoca. A um amigo lá de Maracanaú. Maracanaú, Fortaleza, meu amigo Danilo. Deus abençoe fortemente todos vocês aí de Maracanaú, Ceará. Fortaleza, região metropolitana. A meu amigo G. Pereira, da pousada G. Pereira. Se eu não estiver enganado, ou é em Minas ou é em Brasília. Mas, desde já, deixo o meu forte abraço aí para ele. E para todos vocês que acompanham o meu canal. De Brasília. Marcelo Soares. Doraliz Pereira. A meu amigo de Guaratinguetalá de São Paulo. Josué Feitosa, né? José Martins de Rio de Janeiro. Enfim, todos vocês que acompanham o meu trabalho. De todo o território nacional, internacional. Fico muito grato a todos vocês. Todos vocês que acompanham o meu canal. A todos vocês inscritos. A todos vocês contribuintes. Muito obrigado mesmo de todo o coração. E convido a você que está chegando aí agora. Se não for inscrito no canal. Se gostar do conteúdo, se inscreva no nosso canal. É Livando Aventuras e Pescarias. E nós vamos conferir ali o nível das réguas. Na chegada das águas, pessoal. Hoje, como eu já postei o vídeo mais cedo, né? Fazendo a cobertura da chegada das águas novamente. Na barragem de Jati. Estou gravando esse outro vídeo também. Para levar atualizações em cima da hora para vocês. É uma satisfação imensa que eu tenho. De fazer esse trabalho para vocês. Não tem... Eu fico sem palavras, pessoal. Só agradecer a todos. Primeiramente a Deus. E segundo, a todos vocês. Muito obrigado mesmo pelo apoio de vocês. Pela compreensão. Muito obrigado mesmo. Que Deus abençoe poderosamente todos vocês. Estamos chegando aqui na escala. Vamos conferir. Está ventando bastante, pessoal. Como vocês estão observando aí, né? O último vídeo que eu gravei daqui também. Estava ventando bastante. Essa barragem, pessoal. Quando ela verte água pelo vertedouro. É lá na estaca 3. Dá para vocês observarem. Era para eu ter mostrado logo. Mas no decorrer dos vídeos. Se Deus quiser, a gente vai gravar vídeo para vocês. Para levar vocês sempre atualizados. Das barragens, né? A cobertura das barragens. Desde já, deixo meu forte abraço aí. Para nossos amigos aí do YouTube do Sertão. Florinho Aventuras, João Alfredo, Raio X do Sertão. Manoel do Pesca e Vida no Campo, Firmino, Tiago, Filinto. Enfim, deixo um forte abraço aí para todos vocês. Que Deus abençoe todos vocês, meus amigos. E aqui, a gente está aqui nas escalas. Aqui a 6. O nível 483. Ali a estaca 7, pessoal. Vou me aproximar aqui. Vou puxar aqui um zoom daí mais. Mas como vocês estão vendo aí que as águas estão agitadas. Fortemente agitadas. Parecendo as ondas do mar aí. Que aqui é o nosso mar no Ceará. Dá para mostrar para vocês ali. E ela se encontra hoje. Aproximadamente ali, pessoal. Está muito agitada. Mas acredito que ela se encontra ali com 60 centímetros, pessoal. Dá para vocês ver ali, ó. 60. Quando dá uma paradinha, dá para a gente ver mais ou menos ali, ó. 59, 60. Dá para vocês verem aí na imagem, ó. E o barulho das águas também, vocês estão ouvindo. Está bastante agitada as águas, pessoal. Ventando forte. Muito forte mesmo. Olha aí que show de imagem aí, ó. Olha. É show, viu, pessoal. É show mesmo. Muito lindo. E daqui para frente agora, se Deus quiser, vai só evoluir. Olha, pessoal. Que coisa linda aí. Pessoal, para esse vídeo não ficar muito longo, vou finalizando ele por aqui. Vocês fiquem todos com Deus. Um abraço bem apertado para cada um de vocês. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Hoje, sexta-feira, dia 6 de agosto do ano de 2021. Agora são as 13 horas, 37 minutos. Um bom final de semana para vocês. Que Deus abençoe todos vocês. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Que Deus abençoe todos nós. E até o próximo vídeo, se vamos lá. Obrigado.